Primeiro é que estude, que olhe vários estilos, vários baixistas, porque eles são todos uma grife e uma inspiração muito grande. Mas, assim, procurem tocar melodia, procurem tocar cada vez mais consciente de acorde, de tempo, de arranjo, de concepção e de sonoridade. Faça do seu baixo um instrumento para o bem, que a gente consiga juntar com a proposta da música e desenvolver isso cada vez mais. Música é vida, música é inspiração. Então vamos concentrar na musicalidade, melodia, ritmo, harmonia e a percussão em si, que é uma das coisas que fazem parte desse... Alô, Desmar! Como é essa?